Muitas pessoas têm dúvidas se as após-sportivas vão funcionar para elas. Por vários motivos, crença, limitação, dinheiro, tempo, entre outras questões. Nesse vídeo, nós vamos identificar se as após-sportivas foram feitas para você. Se você gostou do tema do vídeo, já sabe aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui o que você achou do vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês. Beleza? Para quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, atuo nesse mercado há mais de 4 anos. No meu canal no YouTube, mais de 11 milhões de visualizações, galera. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo reconhecimento. Eu nunca imaginei em toda a minha vida ter tanto reconhecimento assim, então muito obrigado de coração, beleza? Bom, antes de começar, quero falar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa sensacional, muito bacana, vale a pena você conferir. Vai ficar um link aqui na descrição, onde você vai fazer o seu cadastro, já ganhar R$5,00 de crédito para você conhecer. Em algum lugar dessa tela vai ficar um QR Code também, para você mirar a câmera do seu celular e fazer os seus investimentos. Vem com a gente na apostaganha.bet. Bom, nesse vídeo eu quero falar com você, que está com dúvida se o mercado de após-sportivas é para você, se ela vai funcionar ou não. Primeiro, antes de tudo, nós temos que identificar se você está preparado para o mercado, porque vão acontecer várias e várias coisas dentro do mercado e isso pode ali te desanimar. Então, primeiro você tem que focar se você está preparado para esse mercado dar certo. Como é que você identifica essa preparação? A primeira coisa que você precisa fazer é separar uma parte de uma grana, um capital para você, que esse capital pode ser perdido. Pô, Divan, você está falando que em uma fonte de renda eu tenho que separar um dinheiro que eu posso perder? Sim, porque isso é um risco, né? A variável, ela nada mais é do que o risco. Então, nós falamos de renda variável, é renda com riscos. Então, é muito importante você analisar essa questão. Se você vai ter que separar uma grana, pô, eu tenho R$500 que eu vou poder utilizar para fazer os investimentos. Tem que entender que se você não tiver uma boa gestão, se você não tiver um bom comportamento com o seu dinheiro, tem aquela frase, né, que dinheiro não sofre desaforo. Se você não fizer isso, você vai perder dinheiro. Então, você tem que separar essa grana e ela não pode fazer falta para você. Segundo ponto muito importante é o seguinte, você precisa entender que esse mercado, ele não é fácil. Tem uma frase que eu utilizo muito. O mercado é para todos, mas nem todos são para o mercado. Essa frase você precisa fixar na sua cabeça. Por quê? Porque se você entrar achando que em dois, três dias você vai ficar rico, você vai ficar milionário, se você vai ter um dinheiro, assim, estrondoso, esquece, nem entra nesse mercado. Eu recebo, assim, relatos e mensagens diariamente perguntando assim, Edivan, se eu começar com uma banca de R$1.000, eu consigo fazer mais R$1.000 no mês seguinte? Eu sempre respondo com a seguinte analogia. Você entra numa empresa, você acaba de ser contratado numa empresa, e você recebe R$2.000 de salário. E você trabalha 30 dias. E depois daqueles 30 dias, o seu salário aumenta? Você bate lá na porta do RH ou na porta do seu chefe, e você fala assim, Pô, chefe, é o seguinte, eu quero que você dobre o meu salário com um mês de trabalho? Isso não acontece. Então, por que que no mercado tradicional, que já vem há séculos, né, vivendo o mesmo sistema, não é dessa forma? Por que que num mercado de renda variável, onde existe as variáveis dentro da variável, você quer transformar R$1.000 em R$2.000 em pouquíssimos dias? Então, eu sempre utilizo essa mesma analogia. Não venha com pensamento imediatista, não venha com pensamento que você vai ficar milionário, rico, do dia pra noite, do mês pro outro, que isso não vai acontecer, galera. Não vai acontecer. Os casos que você tem visto aí recentemente, né, pessoas postando prints altíssimos, de apostas milionárias, e as apostas com muita grana, isso não é comum. Isso é totalmente incomum, na verdade, nas apostas esportivas. Todos os dias, mais apostadores são aguçados por esses tipos de post. Então, não caia nesse conto da sereia, porque você vai acabar perdendo dinheiro, tá bom? Agora, vamos falar o seguinte, como que eu identifico se esse mercado é pra mim? Primeiro, você precisa trabalhar o seu emocional, você vai ter muitas oscilações emocionais. Então, assim, a primeira coisa pra você fazer, identificar e fazer com que esse mercado funcione pra você, é você trabalhar o seu emocional. O emocional é o pilar principal, né, é a coluna principal pra que você possa ali ser uma pessoa consistente no mercado. Tendo um emocional não blindado, que não existe essa questão de emocional blindar e tudo mais, uma consciência emocional, isso vai te ajudar já a estar na frente de milhares de pessoas. Segunda coisa importantíssima é o seguinte, você precisa ter o gerenciamento do seu dinheiro. Você precisa colocar na sua cabeça, galera, é o seguinte, você precisa entender, eu sempre falo nos meus vídeos, assim, eu até acho que é um trabalho que eu faço que é de enxugar gelo, porque eu falo, 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 parece que as pessoas não aprendem. A gestão que você precisa ter é a mesma gestão que você precisa ter pra sua vida, né? Você precisa ter uma gestão de tempo, uma gestão de trabalho, uma gestão de financeira, uma gestão de familiar, você precisa ter esse tipo de gestão. A gestão financeira, a gestão ali nas apostas, né? A gestão de banca, ela é crucial. Mas eu não tô falando pra você ter uma gestão de banca superficial, como é todo mundo fala aí. Ah, gestão de banca, gestão... Não, gestão de banca, ela vai muito mais além do que a propriamente dito, você ir lá e fazer as suas anotações. Você precisa fazer a gestão de maneira correta, de maneira que vai te trazer benefício. E como é que você faz isso? Antes de você ter uma gestão de banca nas apostas, precisa ter uma gestão emocional, uma gestão financeira, uma gestão familiar e assim sucessivamente. E falando em gestão, no dia 7 de setembro... 7 de setembro, não. E falando em gestão, no dia 7 de fevereiro, nós vamos iniciar a Jornada da Riqueza. A Jornada da Riqueza é onde nós vamos falar sobre todos os aspectos que envolvem gestão financeira, gestão pessoal, gestão de tempo, entre outras questões. Se você quer ter uma fonte de renda extra com a Aposta Esportiva, eu vou te ajudar na Jornada da Riqueza no dia 7 de fevereiro. Então vem com a gente que vai ser algo sensacional. Se você está cansado do mais do mesmo, se você está cansado de pular de grupo em grupo, de consultoria em consultoria, de curso em curso, onde não te ensinam mais nada além do óbvio, vem com a gente que eu vou te ajudar a você a transformar principalmente a sua mentalidade e automaticamente a você a enriquecer de maneira consciente através dos investimentos esportivos e outras fontes de rendas também. Tá bom? Bom, e a última coisa aqui que você precisa identificar com relação a se fazer se esse mercado vai dar certo para você ou não é a questão do seu comprometimento, seu nível de comprometimento com aquele mercado. Muitas pessoas que fizeram uma faculdade abdicam de tempo, elas se comprometem a finalizar uma faculdade para depois elas ingressarem no mercado. se uma pessoa teve a disciplina de ficar 5, 6, 7 anos numa faculdade para fazer algo está comprometido a fazer por que você não pode se comprometer a um ou dois anos da sua vida a você mudar totalmente transformar a sua vida de maneira significativa? Então assim, o comprometimento ele é a maior maior riqueza que você possa ter. Tem uma frase que eu utilizo muito que é o seguinte a obsessão vence do talento todas as vezes. Nós temos casos aí nós temos vários cases aí que já passaram principalmente no mundo do futebol quantos e quantos jogadores com talento altíssimo não vingaram e pessoas determinadas pessoas disciplinadas são o que são hoje próprio Cristiano Ronaldo é prova disso no começo ele não era tão bom como ele é hoje mas a disciplina a obsessão pelo foco pelo sucesso pelo desenvolvimento fez ele se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos seja uma pessoa obcecada pelo seu sucesso que eu tenho certeza que você vai alcançar o que você quer nas após-sportivas beleza? Se você gostou do tema do vídeo já sabe aqui like maroto fortalecendo a amizade se inscreve no canal ativa as notificações compartilha com os amigos e comenta aqui o que você achou que é de extrema importância para que a gente possa produzir conteúdo brabíssimo igual esse aqui totalmente de graça beleza? E é o seguinte galera eu preciso da ajuda de vocês vamos chegar a 150 mil inscritos no canal eu preciso da ajuda de vocês então assim já se inscreve já compartilha com os amigos compartilha com quem quer ter uma renda extra compartilha no grupo do WhatsApp no grupo do Telegram compartilha lá com os amigos do trabalho do futebol que eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas beleza? Tamo juntão é nóis show de bola e até próximo vídeo Tchau